E estamos de volta em Norland, onde o nosso querido Kratos e Zivobor, Zivobor que agora está com os cabelos grisalhos todo brancão aqui também, porque ele fez 55 anos e quando eles entram aí nessa fase, eles estão na terceira idade, né? E não só isso, pela primeira vez a gente está de fato tendo uma intriga que pode mudar muito a situação aqui na nossa cidade e no nosso reino, tá? Reino esse que, bem, ainda está se mantendo de pé, a gente tem um exército que conseguiu bastante armadura de loot e tudo mais, estamos até fabricando armaduras também, né? Agora, a gente só tem que começar a fabricar armas melhores, talvez machadas e espadas, e falando de machadas e espadas, está aí, né? Um vassalo nosso está aqui chamando a gente para enfrentar um exército que, ao que tudo indica, é gigantesco, cheio de usuários de massa, que até então é tranquilo, espada, que esse é um pouco complicado, e espada a chin nobre com armadura pesada, que são quatro, tá? Quatro deles aqui, na verdade. Então, tipo assim, é, enfim, é uma quantidade significativa, inclusive boa parte dessa galera, boa parte não, né? Basicamente todo mundo, está vindo do Vitozil, que é o cara que tem o maior exército que eu já vi no jogo até então, tá? Então, já tem muito tempo, é um dos exércitos mais resilientes, né? Está gigantesco. Mas, como eu ia dizendo sobre a treta, o Sr. Zivobor, irmão do Kratos, está odiando ele, né? Começou a odiar ele profundamente, eles estão agora nesse exato momento saindo para caçar lobos aqui, né? E tudo mais, eles inclusive já começaram aqui, ó, o ataque, né? Eles estão com armadura e tudo mais, espero que ninguém morra nessa treta. Além disso também, eu espero que eles se desculpem, né? Eles até se desculparam aí no finalzinho do último episódio, mas não necessariamente o Zivobor deixou aí de odiar o garoto, né? Ele ainda continua desejando a morte do Kratos. Mas o Kratos, pelo menos nesse exato momento, ó, que eu estou observando aqui, já não está mais necessariamente tão zicado com ele não, né? Eu já estou vendo aqui que os dois estão bem melhores, né? Inclusive, na verdade, ele já não está mais aqui com a caveirinha em cima do Kratos, né? O que é ótimo, o que é ótimo, tá? Vou fazer o seguinte, tá? Vou aqui passar um tempo, né, com o Sr. Kratos também. Eu estou fazendo os dois aqui ficarem bem juntos, né? Para tentar ir melhorando o máximo aqui. E deu certo, observeu. O desejo dele foi até realizado do Zivobor. Ele não quer mais matar o Kratos. Ainda bem. Ainda bem, tá? Mas é o seguinte, voltando aqui ao pedido de ajuda do Vale Brilhante, eu tenho duas opções, tá? Com certeza eu vou ter que escolher qual que eu quero fazer, porque não vai dar para fazer as duas. Eu tenho a opção de ir lá no Vale Brilhante, ajudar os caras, né? A enfrentar o exército do Vitozil, que é o maior exército que tem no mapa inteiro até então, que eu já vi, né? E, bem, não é garantia que eu vou ganhar, mas talvez desse ali para dar uma enfrentada legal ali com eles de frente. Mas eu acho que o risco é muito grande. Se eu não ajudar, eles vão sair do meu reino, o que não é problema, porque depois a gente pode voltar lá e ter um vassal a mais ou um vassal a menos. Não sei se vocês já observaram, mas não faz tanta diferença no agregado, né? O importante é nós usar esses vassalos como fonte de influência e dinheiro, que eles pagam imposto, né? E, bem, é isso que eu não vou fazendo. Inclusive, eu estou até focando muito em destruir campamentos de bandidos dentro desses territórios. Inclusive, eu acabei de achar um aqui, ó. É um campamento de bandido aqui. Mas a minha outra opção seria ignorar aquilo ali e ir para Verdiral, né? Um lugar onde eu tentei... Ele já tinha me chamado para ajudar ele militarmente, eu não ajudei. Ele se separou do reino. E agora está lá, né? Eu ameacei ele ali para ele virar vassal, ele recusou e agora eu tenho que atacar, né? Então, eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que realmente ir em cima desse cara aí, safado, pilantra, marabundo, né? Mas, primeiro, eu vou esperar que o Kratos e o Valbor aqui conversarem e botarem ali as suas experiências em dia e tudo mais. Para a gente fazer qualquer coisa. E, lógico, né? A gente está vivenciando aqui o que eu... De início, eu pensei que seria uma crise econômica profunda, mas, na verdade, a gente está num boom econômico. Porque, cara, a gente está produzindo bastante coisa, muito bem. Inclusive, centenho, cara. A gente está num nível de produção, assim, que é assustadoramente grande, tá? E não só isso, eu digo mais, farinha, a gente está no cap, a gente está no limite. Eu vou até aumentar mais ainda o tanto de farinha que eu posso ter nos estoques, tá? Vou colocar aqui para a gente ter até 500 de farinha nos estoques. Porque parou a produção, tá? Dos moinhos. Porque, tipo, está lotado. Já fez tudo o que poderia fazer, né? Vou pegar a galera para trás aqui, os centeios. Inclusive, está aí um negócio interessante. Se eu conseguisse diminuir o preço da farinha, cara, seria muito bom, tá? Está muito bom mesmo. Mas eu não consigo, infelizmente, tá? Tudo que eu tenho aqui já está no preço mínimo que eu consigo deixar antes de começar a se especular, né? Porque se começar a especular, a gente sabe, a galera vai começar a desviar aí recursos e tudo mais. Mas para tentar melhorar um pouco mais aqui o humor dos camponeses, que já está muito bom, inclusive, eu vou aumentar aqui o salário deles em dois. Voltando a ser o que era antes, né? Antes de eu ter cortado aí nos episódios para trás. Os prisioneiros, galera, eles não vão comer carne, tá? Mas eu estou vendendo carne para os camponeses que têm dinheiro para comprar. E agora, aumentando o salário dos camponeses, talvez eles vão conseguir comer mais vezes. Cara, o humor dos camponeses e dos guerreiros está muito bom, tá? Por isso que eu estou falando que essa crise que eu falei que provavelmente ia ser complicada, não está complicada. Está bem bom mesmo, né? Está bonzinho. E a Serketra, eu estou vendo que ela está com pouca lealdade com o Kratos, né? E ela é muito importante para a gente, tá? É complicado isso aí, meu amigo. É complicado isso aí. Mas, enfim, eu não vou encher mais o saco do Kratos, não, tá? O Kratos agora, na verdade, ele vai fazer o exército ali, como eu disse. E a gente vai agora aqui focar nas batalhas ali contra os prisioneiros e afins, tá? Então, eu já vou colocar aqui uma certa quantidade legal aqui, né? De soldados. Tá? Já está um exército muito bom, né? Na verdade, eu vou colocar mais... É, eu acho que nove guerreiros já está bom, né? Acho que não precisa mais que isso, não. Vou colocar aqui pelo menos uns cinco aqui arqueiros. Colocar mais um cara de massa. Colocar algumas armadurinhas também. Porque agora a gente armadura para todo mundo. E pronto. Temos aí um pelotão muito bom, muito sadio. Vamos fazer o ataque aqui já. E mandar em cima de Verdiral. Depois de Verdiral, eu já vou passar aqui direto nesse acabamento de bandido que ressurgiu aqui. E depois, se der, eu passo em cima de outro aí. Enfim. E tem que usar esse exército. E o comerciante chegou. Vamos mandar o Zivobor lá. E, bem, cara, a gente está conseguindo exportar muita coisa. E o tributo dos vassalos também está sempre maior do que o imposto do meu exército. Que não está baixo, né? Mas aí, meu amigo, equilibra as coisas. Eu estou começando a exportar até muita arma, tá? Está sempre sobrando arco. Sempre sobrando adaga. Enfim. Há uma gama muito diversa de produtos que a gente pode vender, né? Até livro eu estou vendendo porque eu tinha eles repetidos. E, por outro lado, eu estou comprando livros que eu não tenho, né? Livro de cativo, intimidação de vadios e a eficiência de covinado, que era o livro que eu tinha. Mas eu perdi no incêndio que a gente teve, né? Então, maravilha. Acabamos de conseguir aqui mais 900 de grana, né? Eu vou conseguir mais grana, inclusive, saqueando ali os bandidos e tudo mais. Cara, estamos num momento econômico muito bom, tá? Inclusive, aqui na ambição do rei, a gente já conseguiu 87% do progresso da ambição dele de produção diária, né? De recursos. Não vai demorar muito pra gente conseguir fazer essa ambição, não. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. E, enquanto isso, né? A nossa querida Serquetra é a única, sim, a única pessoa hábil a aprender as coisas, tá? Não tem mais ninguém hábil pra ficar aprendendo e escrevendo um livro. Na verdade, escrever livro eles até podem, né? Inclusive, na verdade, eu vou fazer coisas relacionadas a isso agora. Vou comprar aqui alguns papéis, tá? Porque eu ainda não tenho a fábrica de papel, né? E vou colocar aqui pra alguma galerinha nossa que escreveu alguns livros que eu ainda não tenho, né? E que eles sabem. Por exemplo, esse aqui de corte correto seria muito bom, mas olha lá, não tem, velho. A nossa... Quem que é, mano? É Serquetra, né? Ela não consegue escrever. Que é o Não Há Nobres Disponíveis para essa tarefa no momento. Por que será, velho? Porque o livro está escrito em Varne. Ela sabe o conhecimento, mas ela não consegue... Não. Não. Não entendi por que ela não consegue escrever, não, é... Assim que absurdo é esse. Ok, vamos esperar aí, né? E é lógico, né? Eu fui lá atacar o cara aqui que, enfim, não quis se vassalizar com a gente. Eu vou colocar no modo automático mesmo. Inclusive, uma pessoa do meu lado morreu. Um. Pelo menos não foi o Kratos, né? Menos mal. E eu já vou pegar e vou mandar ele aqui em cima desses bandidos aqui. Se a porcentagem de vitória for boa. 61%. Não está bom o suficiente, tá? Com certeza não, tá? Com certeza não está bom o suficiente. 64% está um pouquinho melhor. Deixa eu ver aqui. Tem algum outro para o lado de cá? Não, não tem, né? Então vamos voltar mesmo. Depois a gente refaz o exército. Provavelmente equipamentos quebraram, né? Mesmo eu tendo uma vantagem clara em cima da galera que a gente enfrentou ali. Mas tudo bem. E o Zivobor, ó. Ele está velho, né? 55 anos. Mas, ó. Falta quebrando ali ainda. Está entre ele e a Orla, né? Por outro lado, eu preciso aqui de melhorar o relacionamento da Serquetra. Inclusive eu tenho que casar ela. Mas, infelizmente, no momento eu não tenho nenhum pretendente, tá? É, galera. Eu preciso de arrumar aqui alguém para casar com a Serquetra. E eu não posso casar com outras casas. Porque senão ela vai embora e vai me abandonar. Aí é paia. E, galera, é o seguinte. Saca só. O Reino Lunar, que é um outro vassalo meu, né? Aqui no canto aqui. Ele mandou reforço para o Vale Brilhante, tá? Que é o cara lá que está pedindo reforço contra o maior exército do mundo, né? Que é o do Vitozinho aqui. E, cara, isso me colocou numa situação em que talvez fosse interessante eu ajudei essa galera. Porque os soldados que eles mandaram são soldados muito bem equipados, tá? Armadura leve, massa. Tudo bem que a massa é meio mais ou menos. Mas a habilidade de combate deles é muito boa. Com escudo e os caralhos. Sem contar também o Nobre, que está lá também, né? Nesse negócio. Então, ali eles têm mais três de reforço. Somando com os quatro que eles têm muito bem equipados aqui também. Então, se eu ajudar eles ali com o meu exército na força máxima. Ou próximo da máxima que eu poderia colocar. Inclusive, tem alguns guerreiros aqui com habilidades muito boas. Que eu acabei de pegar aqui. Que vai ser interessante. 18 soldados no total, tá? O meu imposto está em 366, mano. Nossa Senhora. Mas é um exército que está com 2 mil de força, né? De equipamento e tudo mais. O cara tem 4 mil. Com 14 soldados, tá? Tipo assim. Eles ainda são muito fortes. Mas a gente vai ter a vantagem clara de quantidade. E o equipamento também não vai estar tão ruim. Se a gente venceu aquela raid aqui na nossa cidade. Numa situação extremamente triste. Que nem a gente já teve. Talvez agora a gente consiga também enfrentar aquele cara lá, né? O Kratos, galera. Ele acabou de chegar na cidade. Eu vou aqui recompensar com anéis. Inclusive, eu estou com 55 anéis. Meu Deus do céu, né? É muito anel. E o Sr. Tylan, nesse exato momento, está planejando um assassinato, cara. Tudo indica aqui que ele está planejando um assassinato do Kratos também. Meu Deus, velho. Todo mundo quer a cabeça do Kratos, mano. O que é isso? Tudo bem que o cara está velho ali e tudo mais, mano. Do cano, né? Mas se bem que ele nem está tão ruim, cara. Ele poderia estar bem pior, na verdade, né? Enfim, de qualquer forma, se o Kratos morrer... É meio ruim. Eu não estava querendo não, tá ligado? Mas também não vai fazer tanta falta assim não, entendeu? Então, só para deixar bem claro, né? Ó, a Serketra aqui já melhorou a lealdade aqui, né? Porque eu entreguei aqui alguns anéis para ela e tudo mais. Muito bom. Cara, eu vou tentar aqui só fazer aqui uma caça de lobos aqui com o Kratos antes da gente sair para ajudar o cara lá, se der tempo. Se der tempo, né? Mas não deu não. Mesmo se eu quisesse, na verdade, tá? Eu poderia ter saído direto para cá da cidade e voltado ali que não daria tempo não, mano. O Vale Brilhante se tornou independente. E não tem problema não, tá? Eu já esperava isso daí, na verdade, né? Eu já estava esperando isso há muito tempo. Inclusive, eles têm um membro aqui, ó, no Reino Lunar que está querendo ir embora, né? Eles têm um... A Rapira. Hum, será que ela é boa para a gente aqui? Comércio, persuasão... Interessante, né? Se fosse um homem, eu acho que seria mais interessante. Inclusive, a gente poderia talvez ver isso aqui, ó. Mas aqui está rolando rebelião, galera. Está rolando uma treta de rebelião bizarra aqui nesse exato momento, né? É... O negócio ali está pegando fogo. E o Vale Brilhante, né? A gente vai de novo exigir a vassalização deles aqui, tá? Assim como eu não vou fazer no direto. Mas antes, como eu já disse também, a gente vai aqui tentar melhorar a relação aqui entre o nosso querido Tylen e o Kratos. Espero que, assim como o... Ué, mano, o que é isso? O Kratos esmaio aqui? Espero que, assim como o Zival Borp do Kratos, a gente também tenha a mesma situação acontecendo com o Tylen, né? Mano, o Kratos esmaio, véi. Bichinho ali, mano. Perto da morte. Devido às causas naturais, os dias do personagem estão chegando ao fim. Em alguns dias, a luz da sua vida se apagará. Ihhh, galera. O Sr. Kratos está mal. Muito mal, tá? Nesse exato momento, o Kratos está muito mal. E ele está próximo a ir para um lugar melhor. Inclusive, a Horda Profana aqui, aparentemente, a crise acabou, né? Que, inclusive, foi o que acabou com a nossa cidade no penúltimo episódio. O desastre das madeiras ainda não tinha começado. Vai começar daqui a pouco. A produção nossa vai cair. É. Coisas estão acontecendo, senhores. E o que eu vou fazer? Vou pegar a Orla, que tem uma habilidade de comando excelente também. O Kratos não consegue mais comandar, né? Mas a Orla faz a boa para a gente. É uma mulher comandando as nossas tropas, hein? Vamos para a frente. E, bem, eu já coloquei aqui os equipamentos e tudo mais aqui. Já vou criar aqui o nosso exército. E vou vir aqui na cidade do Refúgio das Névoas aqui, né? Para conseguir aqui apoiar alguém nessa guerra. E, no caso, galera, eu vou apoiar o próprio Valdo, tá? Que é o rei atual que está lá. Porque ele é um rei muito novo, inclusive, tá? E o mais louco, inclusive, é que quem está fazendo o golpe de estado em cima do Valdo é a esposa dele, ao que tudo indica. A Atomete. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Não é possível, cara. Nosso senhor. Exato. É ela mesma. A rainha está querendo derrubar o rei, tá? E, bem, ela tem 33 anos. Ela é até mais velha do que o Valdo. Então, eu vou ajudar o Valdo mesmo, né? Defesas contra a rebelião. A gente vai fazer exatamente isso daí. Vamos enviar ali uma ajuda do esquadrão da Orla. E, cara, vai ser um esquadrão extremamente bem equipado. Que vai se juntar, inclusive, ali, né? Ao Valdo. Eu espero que o Valdo, inclusive, tenha uma quantidade decente ali de apoio dos soldados, tá? Deixa eu ver. 50%. Tá bom. Mais do que o suficiente, né? E não só isso, né? A gente ainda tem um conflito aqui que está rolando entre o Valdo e a Menira. A Menira é essa que é daqui do sul. Eu vou apoiar o Valdo, tá? Mas, primeiro, vamos mandar essa ajuda aí. E, bem, o exército já chegou lá, né? Para defender contra a rebelião. E, como podemos observar, a vantagem é total nossa, né? 11 soldados aí contra 4. Enfim. Cara, vocês podem observar que toda a minha força militar, né? E toda a situação nossa aqui está sendo utilizada, basicamente, em território estrangeiro, né? A gente está sempre aqui no território estrangeiro. Eita, vai para frente. Nossa, mano. Os meus arqueiros ficam expostos ali, tá? Foi horrível. Mas, a mulherzinha morreu. E, enfim, a vantagem era muito absurda para nós, né? Ninguém morreu do meu lado. Nem ficou ferido. Tá ótimo. Valdo, obviamente, ficou muito feliz com isso daí. Virou um amigo meu. E eu poderia aproveitar isso para vender alguma coisa para eles. Mas, eles não estão comprando nada, tá? Na verdade, eu nem estou mais fazendo comércio com a galera aqui. E nem estou pensando nisso. Porque o meu relacionamento com eles, no geral, está meio esfriado, né? Na verdade, é essa. Não só isso, mas olha para você ver, mano. O Taelin e a Serketra estão esperando a morte do Kratos. É, eles estão esperando a morte do Kratos. Isso quer dizer que, provavelmente, eles vão... Ah, mano. Eles vão trair a gente, cara. Eu vou tentar fazer ele passar um tempo com o Kratos. Porque o Kratos está indo de base. Eu vou ver se eu consigo fazer eles se perdoarem, né? E o Taelin está querendo o desejo pela coroa. Ou seja, ele vai disputar com o Zivobor, tá? Putz, meu amigo. Isso daí não é legal, entendeu? Não é bacana. E, senhores, eu estava aqui analisando as coisas. Porque eu mandei mensageiros para a gente recuperar aqui o Vale Brilhante. E essa facção bugada aqui no norte, tá? E o Kratos morreu. Ele morreu. Eu nem vi ele morrendo, na verdade. E agora eu já tenho que, inclusive, nesse exato momento, pegar a ambição do próximo rei. Que acabou sendo, definitivamente, sem nenhum tipo de disputa até o momento. O Zivobor, tá? Isso é ótimo, ok? Isso é maravilhoso. Porque, enfim, era o previsto, né? Passar para a mão do Zivobor. E a gente vai continuar com a ambição econômica. Que o Kratos estava tendo no final da sua vida, tá? Kratos provavelmente deve estar deitado aqui, ó. Ele está sendo levado nesse exato momento aqui. Provavelmente para o templo, né? Para fazer o funeral dele. E é o fim de uma era, né, galera? É o fim de uma era, mano. O cara morreu com 67 anos. Desde ali nos 60 anos dele. Eu já estava esperando a morte dele. O bicho durou pra caramba. Sobreviveu a uma porrada de batalha absurda. Que não era nem para ele ter sobrevivido. Eu tinha mandado ele para morrer. A esposa dele morreu antes do guerreiro ainda. E, bem, agora chegou o fim dele de fato, né? A segunda coisa que eu estou observando aqui. É que eu preciso de construir uma estradinha aqui na frente desse templo, tá? Fazer aqui para melhorar o acesso aqui, né? Enfim, com isso, então. Zivobor agora se tornou o rei de fato aqui da região. Ele é um cara que não tem muitas inimizades, não, tá? Ele é um cara bem diplomático aqui, né? Ele é bem velho, né? Então eu imagino que ele não vai ficar tanto tempo no poder. E a herdeira, ou o herdeiro, até o momento, é o Tyling. Que tem 30 anos. Bem mais novo, né? Bem mais novo. E que não é ruim também não, tá? Ele é bem parecido aqui com o Zivobor. Inclusive, ele não tem um relacionamento lá muito bom com o Zivobor. Mas dá para aproximar os dois aqui com caças e tudo mais. Sem nenhum problema. E é o que eu vou fazer, inclusive, né? Tentar aproximar eles aqui. Porque o Tyling era justamente o principal cara que eu pensei que poderia dar treta nessa sucessão, né? O problema mesmo é que eu perdi mais uma pessoa. Mais um nobre. Com isso, eu tinha seis nobres. Estava até sobrando. Agora eu tenho quatro apenas, tá? E aí eu tenho que começar a me preocupar, né, meu amigo? Ó, a gente tem duas crianças. Inclusive, nasceu aqui o Lendry. Que o pai dele é o Tyling, né? E o Pelior também é o Tyling, né? O filho do Tyling aqui com a Orla, se eu não me engano, né? É isso mesmo? Não. É isso mesmo? Não. Na verdade, não. Na verdade, aqui é a Serketra. É, não, 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 não é, não. Bem, no caso do Pelior, eu tenho quase certeza que a esposa, aliás, a mãe dele, era a Esvética. Morreu no passado. Agora, o Lendry aqui, esse cara, eu acho, eu acho que ele é um bastardo, tá? Se não for os dois, hein? Se não for os dois, hein? Mas eu queria muito me casar aqui, de alguma forma. Mas o Tyling, ele realmente tem algum tipo de relacionamento com alguém aqui. Eu não sei com quem o Sr. Tyling aqui tá tendo relações. Mas o bicho tá ter fim, né? Tipo assim, isso pode dar problema de sucessão no futuro? Sei lá, né? Provável, provável. Inclusive, eles estão aqui agora brigando ali com os caras ali, né? Com os lobinho, conseguiram. Provavelmente agora o relacionamento dos dois vai melhorar, né? Já deu uma melhoradinha legal ali, inclusive. Isso é o que é importante. E bem, o domínio do lago, quando o Kratos tava ali batendo as botas, eu já tava dando uma olhada nisso daqui, né? Ele tá aqui pedindo, realmente, pra uma ajuda, né? Uma ajuda que vai ser contra o Volomir. Volomir é o rei aqui desse reino de baixo, que, bem, tem o exército mais poderoso do mundo aqui, que é o do Vitozil, exército esse que perdeu bastante força aqui, porque eu tô observando. Mas juntando os dois, né? Com o do Volomir aqui, que é o rei da porra toda. Ele tem mais 1417 aqui de equipamento, 17 soldados. A gente tem 4 soldados aqui, né? Na região do domínio do lago. Pelo que tudo indica, eles vão mandar 3 espadachins com armadura pesada e escudo, 12 arqueiros de nível 3 a 5, e usuários de machado com escudo e sem armadura, 4. Além de arqueiros de 8 a 11 de nível com armadura leve, que vai ser 1. Então, assim, a maioria dos arqueiros deles tão tudo sem armadura, nem nada. Os meus arqueiros, eles têm armadura, felizmente, tá? Eu tenho bastante arco, inclusive. Eu acabei de vender uns ali no comerciante. Se eu soubesse que ia ter esse ataque aqui, eu nem teria vendido tudo. Mas eu tenho bastante arma melee também, pra mandar a galera pra cima. Eu acho que eu vou tentar peitar esses caras aqui, sim, tá? Com isso, a gente vai ter que fazer um exército. Quem vai liderar as tropas aqui? Eu poderia botar tanto o Tiling quanto a Orla. Mas eu acho que o Tiling vai ser mais interessante, porque ele é mais saudável, tá? Eu acho que ele tem mais condições aqui de liderar as tropas. Os meus soldados estão todos descansados, basicamente. A gente pode mandar até 2 guerreiros lá. Ou mais, porque eu acho que eu consigo chamar um pouco mais ali, né? E tá aqui. 16 soldados com comandante 17. Comandante esse que é bom de porrada também, tá? Que é o Tiling. 4 armaduras pesadas, 11 armaduras médias, leves. 4 lanças, 3 massa e 9 arcos. Todo mundo muito bem equipado, tá? O maior exército que eu já levantei e o mais bem equipado até então. Vou mandar lá nesse exato momento aí, nesse pedido de ajuda. E digo mais, dependendo de como for essa ajuda e se de fato ele conseguir chegar lá a tempo e tudo mais. A gente consegue já pegar uma contra-ofensiva contra a galera aqui do Sul, tá? Porque eles estão num momento que eles estão muito frágil, entendeu? E se a gente conseguir defender contra esses caras, eles vão ficar ainda mais frágeis. Eu ainda tô conseguindo levantar muito o guerreiro, né? Tô pegando sempre os prisioneiros aqui. Inclusive, hoje eu tô vendo aqui que tá cheio de equipamento de bandido pra me destruir aqui na região. E acabamos de conseguir aqui o campo de lúpulo novamente pra construir. Muito bom, tá? Campo esse que eu já vou fazer logo de cara, tá? Eu tava justamente no processo de construir, né? As fabricações de cerveja, as disposição de cerveja antes do caso aí. Toda aquela desgraceira que aconteceu com a raid, né? Mas acabou tendo que ser interrompido esse processo aí. Mas agora estamos voltando, né? Estamos voltando aí já. Inclusive, nesse exato momento, eu já vou fazer aqui. Deixa eu ver. Vou melhorar aqui a eficiência dos campos de Colvinado. E eu preciso de melhorar isso de fato. Isso existe inclusive uma explicação, tá? Na verdade, tem o corte correto também que eu vou ter que escrever esse livro depois, né? Tô sem erro. Tô comprando sempre papel, tá? Por enquanto. Porque eu ainda não tenho a fábrica de papel. Ó o campo de treinamento aqui, ó. Não dá pra escrever também, né? A casa de camponês já tá sendo escrita. Enfim. O que acontece? A Serquetra. Que é inclusive a mulher ali que eu acabei de colocar ali pra ler, né? Novos conhecimentos. Ela que tá sendo o cérebro aqui agora do nosso reino. Ela tá com um desejo tão grande, tão grande pra, né? Dar uma aliviada nas tensões sexuais dela ali. Que ela tá muito puta. Ela tá improdutiva, né? E pela primeira vez eu vou fazer uma parada que eu nunca tinha... Mano, eu nunca tinha feito isso até agora. Mas dessa vez vai acontecer. E pode ser que saia de fato o primeiro bastardo. Se é que o Tyler já não fez uns bastardos aí, né? Pode ser que saia de fato o primeiro bastardo. Que vai ser eu fazer uma proposta pra um aldeão aleatório. Que é esse cara desempregado aqui, ó. Os lados do tubo aqui. Com a Serquetra, tá? Pra ela ir lá e dar um anel ali pra ele, né? No suborno, na proposta. E aí ela vai finalmente ter aí o relacionamento de intimidade dela aí. Tentando melhorar, né? Esse humor dela que tá horrível, tá? Tá horrível, horrível mesmo. Além disso, meu exército já tá pronto, né? Então agora o Tyler já tá aí comandando as tropas todas equipadas. Tá até bonitinha essas tropas, né? E lá vai todo mundo, ó. Fazer o ataque deles aí, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. A Serquetra nesse exato momento já está tendo um relacionamento ali com um cara aleatório da rua. Pelo jeito ela não ficou grávida, tá? Mas ela conseguiu atingir aí o seu desejo e não está mais pistola. Primeira vez que eu faço isso, tá? Eu acho que o ideal mesmo seria casar ela. Mas eu não tenho com quem casar ela, né? Então não tenho muito pra onde ir aqui, né? Infelizmente. Inclusive, tá? É uma coisa interessante. Tá? Vocês estão vendo esse Donald aqui, galera? Esse Donald, esse cara, ele já tá comigo há muito tempo. Há muito tempo mesmo, tá? Há um papo aí de, sei lá, uma semana pra mais. Porque esse cara, ele foi capturado numa batalha que eu fiz com esse faction name 999 aqui. Há muito tempo atrás. E assim ficou. Ele tá lá preso, tá? É um nobre que a gente capturou, né? Só que o que acontece? Esse cara aqui, ele antes, né? Não tinha condição nenhuma de me pagar a recompensa pra pegar ele de volta, o resgate. Mas agora ele consegue. E ele me paga quase 900 conto. É muito dinheiro, tá? É óbvio que eu vou lá vender isso pra ele, né? Porque o cara tá à toa. Eu vou mandar ele no mensageiro. Eu tô parando de mandar os nobres fazerem as paradas diplomáticas. Tô mandando só mensageiro porque eu tenho muito dinheiro. Tô comprando papel, né? Pra fazer essas paradas aí. Compensa muito mais, tá? Inclusive, eu acho que eu vou até comprar um pouco mais de papel aqui, ó. Vou mandar o Zivobor aqui no comerciante aqui rapidão. E vou comprar o resto dos papéis que ele tem ali porque eu tô precisando. Anéis, por outro lado, a gente tá muito bem. O Sr. Zivobor deve tá muuuito feliz por isso, né? E ele ficou feliz com a morte do Kras. Porque no finalzinho da vida dele, ele se tornou inimigo do Kras. Olha pra você ver que traidor. Vacilão, né, mano? Mas enfim, o nosso querido esquadrão do Tiling está chegando aqui pra ajudar o domínio do lado. Pesado. O melhor exército que eu fiz até o momento. Espero que a gente consiga, de fato, ajudar essa galera aí junto com o exército deles. No total aqui temos 20 soldados na região, tá? E agora é só esperar, né? O Tiling vai ficar lá, né? Inclusive, esperando também um ataque acontecer. Vamos ver, cara. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Por outro lado, eu tô dando uma olhada agora também em alguns nobres pra gente contratar, tá? Porque a gente pode começar a pensar nisso também, tá, galera? A gente começa a pegar alguns nobres pra contratar e ajudar a gente aqui a administrar a situação. Ajudar a administrar aqui o reino. E no caso, a gente tem a Tanitra aqui, né? Que inclusive ela é agnóstica, diga-se de passagem. Interessante, né? Não tem relacionamento ruim com ninguém aqui. O bispo deu até em cima dela porque ela recebeu o lisonjeio aqui do bispo. Então, cara, daria pra contratar ela, né? Daria pra contratar ela sem muitos problemas aqui por 13 anéis, tá? Ela tem 9 de administração. É uma ótima administradora e tudo mais. Então, acho que vale a pena a gente fazer isso daí, tá? É, e ela é da religião Maca. Que é uma das religiões que a igreja mais odeia, diga-se de passagem. Por isso que ela é agnóstica, inclusive. Enfim, vamos lá. Vamos mandar a Orla aqui contratar ela. Bom que ela já me ajuda aí, né? Por favor, vem. Eu tô com muito anel. Bom que eu já contrato você. Você me ajuda, né, minha fia? Bora, bora, bora. Com isso, então, a senhora Tanitra agora está junto com os nossos nobres, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a Tanitra e vou colocar ela pra administrar estruturas que a Serquetra tá administrando até então. Porque a Serquetra vai ficar por conta do conhecimento, né? Então, a gente fazendo isso, a gente alivia ali e acelera esse processo de conhecimento de uma vez pra gente. E galera, eu acabei de observar uma coisa interessante. O Donal, que é um nobre que a gente prendeu, e eu acabei de mandar lá, né, pedir resgate pra ele e tudo mais. Cara, a verdade é que eu não vou fazer isso não, tá? E o bom é que até recuperar o meu papel, o que eu usar com mensageiro. Por que eu não vou fazer isso? Porque dá pra botar ele pra trabalhar. E detalhe, o cara é bom. O cara tem 11 de administração. Eu não sabia que dava pra fazer isso com um prisioneiro nobre. Mas dá. Cara, maravilhoso. Perfeito. Tudo de bom, tá? Vou pegar aqui então todas as regiões que a Serquetra aqui tá administrando. Vou botar ali na mão do Donal e da outra que a gente acabou de contratar também, né? Que a gente alivia pros dois. E já era. É isso aí. Só ser feliz. E bem, mandei ajuda pro cara, mas tudo indica que os inimigos nunca vieram. É isso, tá? E além disso também tem esse malucão aqui, que recusou o pedido de vassalagem. E o do Norte, que também recusou o pedido de vassalagem, tá? Bem, sinceramente, eu fiquei meio triste. Porque eu queria muito realmente ajudar aqui a acabar com o exército desse cara que não para de crescer. E esse daqui, inclusive, já está recuperando e se tornando de novo o exército mais poderoso que eu já vi, né? Pra variar. Mas eu já vou pegar o exército do Tyling, que tá muito forte. E já vou fazer já o ataque, né? Eu já vou aproveitar e já vou mandar aqui em cima do Vale Brilhante. Bom que eu já passo aqui, já na aldeia aqui, né? Na vila dos bandidos aqui, que eu já tô vendo que tem aqui do lado. E ajudo eles também a arrebentar a boca do balão ali, né? Ah, e detalhe, galera. Depois que o Kratos morreu, ele era considerado covarde os caralho, né? As coisas melhoraram muito, tá? Isso porque... Cara, inclusive eu tenho que ajudar esse cara aqui também, tá? Que ele tá sofrendo ali ameaças do Vitozil. Que é esse cidadão aí, né? O exército mais poderoso do mundo. Mas... Cara, no final das contas eu vou ter que ajudar eles. Nossa senhora, né? Realmente. Tem esse cara que também tá pedindo ajuda. Tá todo mundo pedindo ajuda, né? Eles tão pedindo ajuda aqui, inclusive... Contra quem? Provavelmente... Ah, bandidos da floresta. São bandidinhos. Não, a gente ajuda eles também. Não tem problema. A gente já passa aqui no Vale Brilhante e vai ajudar essa galera aí. O negócio mesmo é que minha relação tá melhorando, tá? Depois que o Kratos aí morreu, né? A relação com os vizinhos melhorou muito. Tá tudo ali na faixa de amigo pra neutro. Ninguém mais é inimigo mortal. Isso é bom. Porque a gente vai conseguir manter o nosso reino muito mais estável. Inclusive, esse cara do Domino Lagos tá me oferecendo nesse exato momento um empréstimo de 700 contas. Não vou pegar, porque eu não tô precisando. Tô muito cheio de grana. Mas interessante, né? Que a gente agora tem a opção até mesmo de pedir empréstimo pros caras de tão bom que minha relação tá com eles. Legal, cara. E chegamos aqui na galerinha. Obviamente, né? Eles aceitaram serem dominados por nós de novo, né? Porque eles não tinham a menor condição de dar um jeito de enfrentar a gente. E eu já vou aproveitar que o talento tá aqui e já vou atacar os bandidos aqui também, tá? Já vou atacar eles aqui já. Já vou passar aqui e vou atacar esses daqui também que são fracos, tá? E aí a gente já consegue provavelmente ajudar esses caras. Porque eles tão querendo ajuda contra os bandidos que a gente vai destruir, né? E aí a gente já foca nesse lado de cá. Que tem um cara pedindo ajuda em Verdiral. E também tem aqui o faction name que eu tenho que atacar, né? Esse cara bugado aí. Senão eu vou virar covarde, mano. Tem isso daí, né? Eu não quero virar covarde de novo. Não tô muito afim, não. Esse combate aqui, meu amigo, não tem nem o que falar, tá? Isso aqui é moedor de carne, tá? Os caras tem um trilhão e quatrocentos mil ali. Aliás, eu tenho um milhão e quatrocentos mil arqueiro. Os caras não conseguiram fazer nada, obviamente, né? Acabamos com eles. Nem arma quebrou, nem nada. A gente já vai vir aqui, ó. Já vai mandar em cima desse outro cara aqui. Vai lá, meu filho. Vai lá. E chegamos no próximo acampamento e mais uma batalha, né? Vamos lá quebrar a boca do balão aqui com esses bandidos malditos. Já vou mandar ali pra cima deles. Vou ficar na retaguarda e tudo mais, né? Como sempre. Já vamos atacar. Mano, os caras não vão conseguir nem chegar perto de mim aqui. Nem que nem chegaram mesmo. Perfeito. Com isso, a gente ajuda a galera aqui. Eles ainda sim estão pedindo ajuda, tá? Mas, cara, eu provavelmente vou ajudar eles, mas eu vou ajudar eles com um exército menor. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar. Vou desmembrar esse exército de 17 soldados que eu tenho, porque eu não tenho porque eu tenho um exército tão grande, né? A gente vai pegar um pedacinho dele e mandar pro Reino Lunar ajudar. O resto vai vir aqui em Verdiral, né? Ajudar eles também. E a gente também tem que atacar o Fraction Name ali em cima ali, senão a gente vai ser covarde. Mas é isso. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de se inscrever no canal e ligar pros seus amigos. Isso é demais. É nóis. Vamos dar a próxima. Tamo junto e... Fui.